Senhor Presidente, nós vamos acompanhar o voto divergente do deputado Luiz Paulo pelas seguintes razões. Há um acordo nessa casa em antecipar receita para fazer face à crise do Estado e ao não pagamento dos funcionários, que é a questão mais grave. O projeto do governo era até tímido. Emendas, uma das quais a autoria de vossa excelência aperfeiçoou o projeto e vai permitir talvez multiplicar por cinco ou seis essa antecipação e vossa excelência está de parabéns. Agora, sobre o outro ponto, é importante, vários deputados sinalaram isso, não dá um sentido ambíguo em relação à sociedade, de que a gente por um lado está antecipando receita, mas que por outro lado está abrindo mão de receita. E, através de várias reuniões, houve um consenso nessa casa, o deputado Luiz Paulo se referiu ao setor lácteo, ao setor hortifruti, ao setor da agricultura familiar. Em relação a esses setores, não havia nenhuma dúvida de ninguém. Bem, eles, se não fossem contemplados com a exclusão deles do fundo, isso geraria uma crise muito grande. Muito bem. No entanto, houve a proposição de inclusão de vários outros setores. Revendedoras, empresas com faturamento menor que 100 milhões, etc. Independente de que um ou outro pudesse ser, isso não foi aprofundado, não foram apresentados dados, nem pelo governo, nem pelos deputados, o quanto isso significaria do governo abrir mão do recurso do FEF. Que o recurso do FEF também melhora. É que uma coisa é antecipar o ICMS, outra coisa é o FEF arrecadar 10%, o que deu de incentivo para essas empresas. Portanto, nós vamos votar com o substitutivo do deputado Luiz Paulo, para que fique claro a nossa posição favorável à antecipação, favorável à desoneração de três setores. Em relação aos outros, nem é contrário. É que não houve fundamentação que justificasse isso. Portanto, o nosso voto acompanha o voto divergente do deputado Luiz Paulo.